Na última sexta-feira, dia 29 de abril, ocorreu no campo da PM a comemoração ao dia de Tiradentes, patrono da Polícia Militar Brasileira. Teve policiais homenageados com os 40 anos como policial. Foram homenageados vários cidadãos como amigo da Polícia Militar. É a apresentação das crianças que participam do projeto social elaborado pela PM. Hoje nós rememoramos e celebramos a memória do Alferes Tiradentes como patrono das Polícias Militares no Brasil. E também a data reservada com decorar policiais militares agraciados com medalha de dedicação, Polícia Militar, mérito Polícia Militar e jubileu de 40 anos da Polícia Militar. E ainda dar início ao projeto da escolinha de futebol da Polícia Militar. Uma data especial que nós recebemos ali. Além de tudo, é condecorar e agraciar personagens e empresas que colaboram incessantemente com a Polícia Militar. Receberam o diploma de amigo da Polícia Militar a nível estadual. E de modo geral, celebrar o trabalho da Polícia Militar, os resultados da Polícia Militar. Nessa data especial, parabenizar o trabalho que cada Polícia Militar tem realizado ao longo das quatro cidades que fazem parte da companhia. De fato, eu me sinto lisonjeado e envalecido de ter recebido o convite para comandar essa companhia de bravos homens e mulheres, que desempenham com muita galhardia o seu serviço. Hoje, de fato, é um dia especial. Sargento Andrade recebeu a medalha pelos 40 anos como policial militar. E agradeceu a Deus pela conquista. É, como disse o comandante do batalhão, do quarto batalhão, o coronel Citiá, é uma forma de homenagear os policiais militares que estão dentro da corporação e fazendo essa diferença na Polícia Militar. Eu já completei meu tempo e hoje fui agraciado com essa medalha de 40 anos da Polícia Militar. Para os homenageados, como amigo da Polícia Militar, é momento de satisfação e honra. Para mim é uma satisfação muito grande receber esse diploma de amigo da PM. É, onde eu venho fazendo uma parceria já há muito tempo com o pessoal da Polícia Militar, produzindo muitos materiais para eles. E fui agraciado com esse diploma amigo da PM. Quero agradecer o capitão Thiago Campos, né? Todo o grupo do quarto batalhão front da Polícia Militar. Agradecer toda a imprensa, né? Que também, sem elas também a gente não é nada. E agradecer de coração aí, né? Minha família também, né? Que teve o presidente aqui prestigiando essa grande data para mim. Olha, é uma honra muito grande. A gente tenta dar algum apoio, é pequeno, né? Mas é uma honra muito grande receber esse reconhecimento. Um momento de alegria, né? Com certeza, um momento de alegria. E participar do evento que foi muito bonito também, né? Não só pela homenagem, mas ter participado desse momento muito agradável. E a gente percebe que a Polícia Militar, ela é amiga da comunidade. E essa aproximação, ela, como disse o comandante, ela quebra paradigmas, aproxima a comunidade da PM. Isso é muito bonito. E o trabalho também social que estão fazendo, muito interessante. Várias autoridades políticas estiveram presentes na solenidade e destacaram a importância. Nós vamos reconhecer que as forças de segurança em Pimenta Bueno têm feito a sua parte, né? A nossa Polícia Militar, assim como o Bombeiro Militar, a Polícia Civil, têm prestado um serviço de relevância para a população de Pimenta Bueno. Nós, como representantes, precisamos estar prestigiando, precisamos estar valorizando, apoiando, contribuindo. Essa é a nossa obrigação. Hoje, participando dessa data comemorativa, a formatura alusiva ao Dia de Tiradentes, que é o patrônomo das Polícias Militares do Brasil, junto com a aula inaugural da Escolinha da Polícia Militar. Então, além de eles cumprirem o seu papel como cidadão, como profissional, como profissionais que são, ainda trabalham a questão do projeto social, que é trazer as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes para dentro da Polícia Militar, conhecendo as ações que são desenvolvidas aqui. Com toda certeza, a Polícia Militar é uma das corporações onde preza pela disciplina. Então, nós vamos estar construindo o quê? Homens disciplinados, homens comprometidos. As crianças de hoje serão homens, valorosos homens do nosso município, cumprindo o seu papel diante da sociedade, pimentense, rondoniense, com toda certeza brasileira. Então, nossa obrigação aqui está prestigiando e parabenizando toda a Polícia Militar de Pimenta Boiana e do Estado de Rondônia. É muito importante, com certeza, a gente poder participar de um evento tão importante como este e saber que é de grande importância para o nosso município. E nós, sendo deputado estadual, mais uma vez aqui em Pimenta Bueno, representando a Assembleia Legislativa e quero aqui sempre agradecer o comandante Citiá, lá do 4º Batalhão de Pimenta de Cacual, que vem se desdobrando um trabalho muito importante. E também parabenizar o Coronel Campos, que é o representante aqui de Pimenta Bueno, que vem fazendo o trabalho. Com certeza foi um evento muito bonito, homenagem da medalha aos oficiais aqui, alguns oficiais com 20 anos na Polícia Militar, alguns com 40 anos na Polícia Militar. E esse projeto, essa ação social que a Polícia Militar está fazendo da Escolinha de Futebol, é um excelente projeto, um excelente exemplo para a nossa comunidade estar pegando crianças carentes e colocando aqui nessa escolinha, coordenada pelo professor Euclides, o famoso professor Euclides. Então vão estar disciplinando, tirando esses jovens das ruas, muitas vezes desocupados, para estar ensinando o futebol, ensinando a disciplina para esses jovens. Parabenizar toda a corporação da Polícia Militar aqui de Pimenta Bueno, no nome do comandante, do capitão Thiago Campos, ao coordenador do projeto, o Bonifácio Vermita, meu amigo, ao Marinho, o coordenador também do projeto aí, para ajudar toda a população de Pimenta Bueno, a comunidade, resgatar o esporte, o esporte aqui no nosso município. Falaram ali um pouco, o vereador falou, o pessoal falou que há 10 anos atrás tinha 6, 7 escolas aqui em Pimenta Bueno, Então agora vamos voltar aí a fazer com que nossas crianças do município, nossos pré-adolescentes, tenham atividade física aí. Quem sabe a gente pode revelar vários atletas aqui, a nível de Rondônia até a nível nacional. E ao final, teve um jogo entre imprensa e policiais militares. Aos policiais, o nosso respeito pelo brilhantismo, mas os jogadores da imprensa precisam melhorar e muito o seu futebol.